Pam 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 PARA NA L administration Salve rapaziada, aqui é a Razuki, com o deijo Atari e o skilled Jurassic World Estou aqui com bebejo Brakes, estando darin role aqui Com bebê Brakes quer mais divertida E tem um personagem ainda que eu não desbloqueei, eu vou mostrar pra vocês rapidinho Né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, ele matou o bebê T-Rex, velho Assassino Que porra é essa? Pô, o bebê T-Rex é ruim de porrada Não sei se é porque ele é um bebezinho Enfim Eu tô aqui na Isla Nublar Isla Sorda, na verdade Eu sempre confundo Nesse lugar aqui Mais precisamente aqui onde é o Lost World, né? Nesse local aqui Eu descobri esse personagem que é o Mecânico da Engenho Então o Mecânico ele é bem nervosinho, né? Vamos comprar aqui Botar ele aqui junto no nosso Plantel de personagem Que já tá pela metade de cheio, hein? Creio eu, hein? Ó, já tem Acho que mais da metade dos personagens Enfim, o Mecânico ele pode consertar Os objetos Lego quebrados Aqueles azuis, sabe? Ele pode quebrar a trava e arrombar objetos É bem bom Ele tem os mesmos poderes As mesmas características Do... Como é o nome dele? Deixa eu lembrar aqui Desse cara aqui O Nick, né? Só que o Nick pode tirar foto E ele, em compensação, pode consertar Muito legal esse personagem Esse é o Clowns aí De Snowboard Bem bacana Por só 30 mil Você consegue aí Um personagem que você vai usar bastante, né? Porque ele tem duas características Que a gente usa bastante No jogo Ele pode Abrir os objetos vermelhos E consertar os objetos azuis Certo? Só um vídeo rapidinho aí Para complementar Os nossos vídeos De Jurassic World Muito obrigado aos inscritos Se você não é inscrito Se inscreva no maior canal De jogos Lego Em língua portuguesa Que saia do planeta Terra, né? Mas aí Não vou ficar me gabando aqui Valeu rapaziada Muito obrigado E tchau, tchau E tchau